Olá, estamos juntos para estudar agora o modelo atômico de Bohr. Mas para a gente entender o modelo atômico de Bohr, vamos relembrar o modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico de Rutherford foi postulado em 1910. Então, para Rutherford, o átomo seria formado por um núcleo infinitamente pequeno e denso, onde estariam os prótons. E girando ao redor desse núcleo, infinitamente pequeno e denso, estariam os elétrons, mantendo assim a neutralidade da matéria. Os prótons estariam no núcleo e os elétrons na eletrosfera. O modelo atômico de Rutherford trouxe muitas novidades. Um núcleo, uma eletrosfera, a existência de prótons. Mas é um modelo atômico que já nasceu condenado. Por quê? Porque no modelo de Rutherford, conhecido como modelo do sistema planetário, ou modelo do sistema solar, os elétrons estariam girando ao redor do núcleo. Mas na física clássica, já se sabia que uma carga elétrica em movimento, ela iria emitindo energia, portanto, perdendo energia. Então, se o modelo atômico de Rutherford fosse correto, o elétron, ao girar ao redor do núcleo, começaria a perder energia, e iria fazendo um movimento em espiral até cair sobre o núcleo. Rutherford não conseguiu resolver esse problema. Ele não conseguiu uma resposta para esse problema, que o elétron iria girando na eletrosfera, ao redor do núcleo, perderia energia até cair sobre o núcleo. Isso em 1910. Em 1913, portanto, apenas três anos após o modelo atômico de Rutherford, o Bohr postula alguns princípios, que nós vamos falar agora, que resolvem os problemas do modelo de Rutherford. Por isso que esse modelo atômico, o quarto, modelo de Dalton, modelo de Thomson, modelo de Rutherford e modelo de Bohr, esse quarto modelo atômico, tanto pode ser chamado de modelo atômico de Bohr, como modelo atômico de Rutherford-Bohr. Fique atento, porque as duas denominações são comuns em provas. Modelo atômico de Bohr e modelo atômico de Rutherford-Bohr. Então vamos ver agora como o Bohr resolveu os problemas do modelo atômico de Rutherford. Então o dinamarquês Niels Bohr postulou os seguintes princípios em 1913. Primeiro postulado, os elétrons se movem ao redor do núcleo em um número limitado de órbitas ou camadas bem definidas. Então no modelo de Rutherford não existem camadas com energia constante e com energia definida. Esse princípio surge no modelo de Bohr. Então Bohr diz, olha, os elétrons se movem ao redor do núcleo em órbitas, que é sinônimo de camadas, são sinônimos, em órbitas bem definidas. Hoje nós sabemos que são sete camadas, designadas K, L, M, N, O, P e Q. Segundo postulado, os elétrons, movendo-se em uma órbita estacionária, o elétron não libera nem absorve energia. Ou seja, um elétron quando ele está se movendo em uma camada, a sua energia é constante. A energia da camada 1 é constante? A energia da camada 2 é constante? Se um elétron estiver girando na camada 3, a sua energia é constante? Se um elétron estiver na camada 4, a sua energia é constante? Com esse segundo postulado, está resolvido o problema lá do modelo de Rutherford. O elétron não vai mais perder energia em um movimento em espiral, até cair no núcleo, porque as energias das camadas são constantes. E o elétron, ao estar em uma camada, ele nem libera nem absorve energia. A sua energia é constante. Aí você me pergunta, Alexandre, mas é possível o elétron saltar de uma camada para outra? Ou seja, saltar para uma camada mais externa e depois retornar para uma camada mais interna? Sim, isso está no terceiro postulado. Então, ao saltar de uma órbita estacionária, ou de uma camada estacionária, para outra, o elétron emite ou absorve uma quantidade bem definida de energia, chamada quântum, cujo plural é quântum. Muito bem. Então, eu coloquei aqui, para a gente entender. Imagine aqui o núcleo, e nós temos duas camadas, que eu coloquei como referência, a camada 1 e a camada 2. Se um elétron estiver em uma camada mais interna, e for para uma camada mais externa, ele tem que absorver energia. Então, quando um elétron absorve uma quantidade bem específica, determinada de energia, ele salta para uma camada mais externa. No caso aqui, a camada 1 tem uma energia X, a camada 2 tem uma energia Y. Para saltar da energia X da camada 1 para a camada 2, o elétron teria que absorver uma quantidade de energia que seria Y menos X. Seria a energia da camada 2 menos a energia da camada 1. Então, o elétron pode absorver energia, energia térmica, energia elétrica, energia luminosa, e assim ele dá um salto para uma órbita, para uma camada mais externa. Então, sempre que o elétron estiver em uma camada, e absorver uma quantidade de energia definida, não é uma quantidade de energia qualquer, é uma quantidade de energia definida, para ir para uma determinada camada mais externa. Se um elétron está na camada 1, ele pode saltar para a camada 2, para a camada 3, para a camada 5, para a camada 7, desde que ele absorva energia suficiente para que isso ocorra. Ok? E essa energia absorvida pode ser na forma de energia térmica, elétrica e luminosa, por exemplo. Então, não esquecer disso. Quando um elétron está em uma determinada camada, ele nem absorve nem libera energia. Mas, se ele absorver uma quantidade de energia suficiente, ele pode saltar para uma camada mais externa. Depois que ele está em uma camada mais externa, ele pode retornar para uma camada mais interna, liberando energia. Essa energia é liberada na forma de fótons, na forma de ondas eletromagnéticas, que poderão estar dentro do espectro da luz visível, dependendo da camada que ele está saindo e que ele está indo. Então, ao retornar, por exemplo, de uma camada 2 para a camada 1, ele libera energia na forma de fótons, ondas eletromagnéticas, que poderão ser dentro do espectro da luz visível. Então, ao liberar energia na forma de fótons, radiação eletromagnética, pode ser radiação infravermelha, ultravioleta, dentro do espectro da luz visível, depende da camada mais externa e da camada mais interna que ele está retornando. Então, ele volta, ao liberar fótons, ele volta para a órbita mais interna. Então, está aqui, três postulados fundamentais do modelo atômico de Bohr, ou do modelo atômico de Rutherford-Bohr, em 1913. É o modelo das camadas eletrônicas. E aí, para finalizar esse estudo aqui do modelo atômico de Bohr, eu coloquei alguns fenômenos muito importantes e muito frequentes em provas. Começando por incandescência. O que é a incandescência? É a emissão de radiação eletromagnética, pode ser luz visível, por um corpo em alta temperatura. Por exemplo, as antigas lâmpadas incandescentes, elas tinham um filamento bem fininho de tungstenho, que é um metal que tem um ponto de fusão muito alto. Então, aquele filamento de tungstenho, ele ficava tão aquecido, que ele emitia uma radiação eletromagnética na forma de luz visível. Eram as lâmpadas incandescentes. Isso é incandescência. Agora, nós vamos para um fenômeno muito genérico, que é a luminescência. Nós vamos ver que a luminescência pode ser dividida em quatro outros tipos de fenômenos, dependendo se ocorre uma reação química ou se não ocorre uma reação química e, portanto, seria apenas um fenômeno físico. A luminescência seria a emissão de luz quando o elétron está retornando para camadas mais internas. Ele só pode retornar depois dele ter saltado, logicamente, para camadas mais externas. Então, para ele emitir luz, ele tem que absorver energia por algum estímulo, que pode ser luz, uma reação química, uma radiação ionizante. E aí, ao retornar para outras mais internas, ele emite luz. Então, a luminescência seria a emissão de radiação eletromagnética após algum estímulo, como luz, reação química e radiação ionizante. Se essa emissão de luz for decorrente de uma reação química, nós poderemos ter um fenômeno chamado de quimio-luminescência ou bioluminescência. Na quimio-luminescência, nós temos uma reação química que ocorre com liberação de radiação eletromagnética, que poderá ser dentro do espectro de luz visível. Por exemplo, a reação do luminol com o peróxido de hidrogênio. Por exemplo, a água oxigenada. O luminol é muito usado na medicina forense para pesquisar a existência de sangue. Então, o sangue, ele reage, ele tem substâncias onde o luminol vai reagir com o sangue e aí vai poder ser detectadas essas manchas de sangue que não são visíveis a olho nu. Então, quando a emissão de radiação eletromagnética é decorrente de uma reação química, como a reação que ocorre entre o luminol e o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, a gente chama de quimiooluminescência. Tem também a bioluminescência, que é a decorrência de uma reação química, só que no organismo vivo, como a reação química que ocorre nos vagalumes. Quem já viu, teve a oportunidade de ver um vagalume. Quando eu era criança, eu via alguns vagalumes. Quando eu ia para o interior do Ceará, hoje é até mais raro, né? Porque hoje, praticamente, a gente só vive nas grandes cidades, quase não tem a oportunidade de ir para locais onde a natureza esteja em sua forma mais preservada e você tem o prazer de ver um vagalume à noite. Também algumas algas. Algumas algas, elas também têm a bioluminescência, que é a emissão de radiação eletromagnética decorrente de uma reação química. Quando não ocorre reação química, nós temos dois fenômenos, que é a fluorescência e a fosforescência. Você não pode confundir esses dois fenômenos. Quando é que ocorre fluorescência? Quando cessar a causa, cessa também o efeito. Cessa a causa e cessa o efeito. Por exemplo, essas lâmpadas, elas são fluorescentes. Se eu apagar o interruptor, imediatamente a lâmpada apaga. Elas só estão acesas enquanto está cessando a causa. A energia elétrica está excitando elétrons e aí quando esses elétrons retornam, liberam luz. E aí tem vários fenômenos aqui acontecendo para que essa luz visível seja liberada. Mas assim que eu desligo o interruptor, imediatamente a lâmpada apaga. Há alguns sinais de trânsito também. Quando você está dirigindo em uma BR, por exemplo, à noite, que você passa ali, enquanto a placa está sendo iluminada pelos faróis do carro, você está vendo. Mas quando o carro passa, não dá mais para ver nada. Então, na fluorescência, quando cessa a causa, cessa o efeito. O que é a causa? Devido a alguma excitação, por exemplo, luz, energia elétrica, energia térmica, os elétrons saltam para órbitas mais externas e esse retorno é muito rápido. Os elétrons ficam retornando muito rapidamente. É lógico que são muitos elétrons no amorge. Então, tem o tempo todo. Enquanto estiver sendo estimulado, tem elétrons indo para camadas mais externas e instantaneamente retornando para camadas mais internas, liberando fóruns. A forma de radiação eletromagnética, que pode ser luz visível. Mas, assim que cessar a fonte, os elétrons já estão retornando. Imediatamente cessa também o efeito. Imediatamente cessa a emissão de fótons. Já na fosforescência, a emissão de luz continua por algum tempo após cessar a causa. Pode ser alguns segundos, alguns minutos, ou até questões de horas. Como, por exemplo, os ponteiros de alguns relógios. Você está ali à noite, por exemplo, desliga a luz do quarto e você ainda consegue ver as horas. Por quê? Porque nos ponteiros do relógio, eles estão pintados com uma tinta fosforescente. Tem vários elétrons que foram excitados e eles ficam retornando, mas eles ficam retornando lentamente. A gente diz que há, nesse material fosforescente, alguns estados metaestáveis. Eles são instáveis, mas eles têm uma certa estabilidade. Metaestável. Então, o elétron vai, fica ali há algum tempo e vai retornando. Como são? Mols de elétrons que foram excitados, mols de elétrons têm que retornar. Então, isso vai ocorrer por alguns segundos, por alguns minutos ou até por horas. Ok? Dependendo do tipo de material. O interruptor também. Alguns interruptores. Você desliga a luz e ainda consegue ver o interruptor. Alguns enfeites, tal, abajus, para quartos de crianças, apagam a luz e eles continuam lá emitindo luz, porque eles são fosforescentes. Se fossem fluorescentes, assim que você apagar a luz, não dava mais para ver nada, porque na fluorescência, assim que cessa a excitação, que faz os elétrons irem para as camadas mais externas, imediatamente cessa o efeito, porque os elétrons retornam para as camadas mais internas, liberam luz e pronto, não dá mais para ver. Mas na fosforescência, essa volta para as camadas mais internas ocorre passando por estágios, por órbitas estacionárias, metaestáveis, por estados metaestáveis, que há uma certa estabilidade e aí os elétrons vão retornando lentamente. Então está aí muito importante, o que cai mais em prova é fluorescência e fosforescência, a diferença entre os dois. Também já vimos provas com quimio-luminescência e bio-luminescência. Tudo isso são fenômenos representados por uma palavra bem genérica, luminescência, que não tem nada a ver com incandescência, que é devido a altas temperaturas, como acontecia nas lâmpadas incandescentes. Então está aí esse modelo atômico importantíssimo, que é o modelo atômico de Bohr, que é o modelo agora das camadas eletrônicas, das órbitas estacionárias, das camadas estacionárias. Vamos em frente, continuando estudando os nossos modelos atômicos. Abertura 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 Abertura